Ai, começou. Boa noite, Thiago! Que é, mulher? Me deixa aqui tentar o meu. Big Brother Brasil 2022. É babado. Mulher, para com isso, menina. Não vou brigar não, mãe. Vai ser paz e amor. Gente, vamos lá sobre o Big Brother. Amei a Gilberto muito. Eu muito poque. Amei mesmo que teve uma poque. Que babadeira, pintorzérrima, afeminadíssima, tudo. Por enquanto, é minha preferida. Tomara que ela não me decepcione. Pelo amor de Deus, Gilberto. Que isso não seja uma máscara, viu, minha irmã? Não vá, minha filha, acabar com nossa. Olha, pelo amor de Deus, Gilberto. Eu estou postando todas as minhas fichas em você, Gilberto. Ai, Gilberto. Claro, gente, representando nossa classe LGBTQIA+. Total, total. Amo, amo, amo. Ser bicho não é fácil, né? Ela já chegou pintosona, dando muito close, muita pinta. Ai, gente. Amando, amando, amando muito tudo ela. Gente, muito eu. Real, eu vivi nela. Gente, boninho. Arrasou.